Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma trama de pérola, gente, super fácil, super simples e você vai aprender super rápido, aqui é super fácil, simples e rápido então eu quero mostrar para vocês dessa baiana, olha gente, que coisa mais linda que eu fiz, tá bom? Essa aqui é da minha sobrinha, ela encomendou e eu já terminei, tá prontinha, tá vendo? Olha que linda, ela encomendou para uma festa de casamento que ela vai ser madrinha e as madrinhas vão estar todas de cor de rosa e ela encomendou essa baiana para ela poder usar na festa, gente então vai ser show de bola, ela vai brilhar os pezinhos dela nessa festa com certeza então se você quiser aprender a fazer essa trama de pérola e colocar nas suas havaianas, tá vendo? Antes de você assistir esse vídeo também, não esqueça de se inscrever no meu canal você clica no sininho, tem um sininho aqui por aqui, deve ser aqui desse lado, aqui o sininho direito, tá bom? Você clica no sininho para você estar recebendo as minhas notificações não deixa de comentar, gente, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo que isso será muito importante para mim, tá bom? E se você quiser dar o seu like, vai ser mais importante ainda para mim e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Antes de você assistir, se você quiser aprender a fazer essa trama de pérola Nós vamos aprender a fazer esta trama de pérola, tá vendo? Este chinelo que eu estou fazendo é para uma madrinha de casamento, né? Que ela quer usar na festa com uma vestida toda cor de rosa Então ela pediu uma baiana rosa e com pérolas douradas, tá vendo? E com pérolinhas menores, acho que número 4, número 5 e essas aqui número 8 Então eu vou estar fazendo para vocês como, vou estar ensinando para vocês como fazer essa trama de pérola, tá bom? Então vem comigo! Então a primeira coisa para a gente começar a fazer essa trama de pérola Então nós vamos precisar de pérolas, tá vendo? Acho que é número 5, se eu não me engano, depois eu vou passar a numeração para vocês Pérolas pequenininhas, pode ser o tamanho que vocês quiserem, gente Se vocês quiserem usar também um pouquinho maior, não tem problema Alicate, nós vamos precisar de nylon, número 35, tá bom? 035 Alicate depois só quando for para costurar e tesoura E pérolas, nós vamos precisar de 28 pérolas Aqui eu só estou mostrando algumas, número 8, dourada, tá bom? Então vamos lá, vamos à obra Vou tirar o alicate por enquanto Eu vou usar essas e as douradas estão aqui do lado já Então vamos lá Então a primeira coisa que você vai pegar mais ou menos um metro, um metro e meio De fio de nylon Você vai unir as duas pontas do fio de nylon Ó, você une as duas pontas Gente, eu não sei onde eu deixei no celular Bom, você une as duas pontas e você vai colocar três pérola Primeiro nós vamos fazer o início Então são três pérolas Gente, eu acho que essa é número 4 Número 5 Isso, essa pérolinha é número 5 Porque a maiorzinha é 6 Então essa é 5 Você coloca três pérolas Pode ser tudo num fio só, tá? Não tem problema O início Ó, você colocou três pérolas, tá vendo? Você vai levar lá no final, ó Três pérolinhas Elas vão ficar assim, juntinhas, tá vendo? Pra quê? Pra gente fazer isso aqui, ó Ó, as três pérolas Dá pra enxergar aí? Ah, dá Vou fazer isso aqui As três pérolas Colocou as três pérolas Você vai pegar a quarta pérola Que é a número 8 Você vai cruzar essa quarta pérola, tá bom? Gente, se vocês ouvirem um barulho São os vizinhos, tá? Porque o apartamento é assim mesmo E minha filhinha tá dormindo Ainda tô aproveitando a parte da manhã Aí você cruza pro quarta pérola Olha, ela vai ficar assim de início, tá vendo? Que legal, ó Ficar três aqui Três aqui e uma grande, tá vendo? E aí Olha, tá ficando bem legal Você vai pôr uma de cada lado Tá? Você vai pegar essa perolinha pequena Às vezes, gente, ela vem entupida Essas perolinhas que são muito pequenininhas Às vezes elas vêm entupidas Você não joga fora não, gente Vocês podem desentupir com a agulha Então, sempre deixe uma agulha do lado, ó Carca-lhe-pau, tá bom? Paca a agulha nela que vai Agora você colocou uma de cada lado E a terceira É só na primeira, gente Que você coloca três pérolas, número cinco E a quarta Você cruza com a dourada A segunda vez Só na primeira vez Agora você coloca uma de cada lado E a terceira você cruza A terceira já é pérola dourada E ela vai começar A dar o formato, tá vendo? Então, você vai fazer treze vezes assim, meninas Treze Não é fácil, não Porque esses dias perguntaram Ai, você coloca pérolinha pro pérola Não tem como colocar tudo de uma vez, né? Então, exige concentração Paciência E vontade E você termina Assim Exige paciência Determinação Vontade Pra você não desistir Porque isso aqui é muito bom, gente Você que tá aí sem fazer nada Ó, a terceira cruza Tá vendo? Começa a ficar bonita Você que está aí pensando em ganhar um dinheirinho Você pode fazer isso na sua casa, gente Você vai trabalhar na sua casa A minha nenê tá dormindo E eu tô aqui trabalhando Tá vendo? Na parte da manhã Então, é isso que eu faço na parte da manhã E agora você continua fazendo assim Uma de cada lado E a terceira você cruza Então, nós vamos fazer treze vezes E daqui a pouco nós Daqui a pouco eu volto, tá bom? Porque senão ocupa muito espaço Continua comigo Então, meninas Aqui está pronta, tá vendo? Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, pra receber ainda Vai colocar mais uma pérola dourada Nós vamos fazer agora uma trama simples Você vai colocar duas Pérolinhas cinco Uma em cada ponta E tem alguém querendo acordar, gente Tô falando um pouquinho embaixo aqui Que a criança já tá Uma em cada ponta, tá vendo? E a terceira Você cruza Você volta a fazer a trama normal Terceira A terceira você cruza, tá vendo? E agora você continua Você faz mais uma vez assim Uma em cada ponta Terceira E agora você vai pôr só Você fez duas vezes Agora você vai pôr uma em cada ponta E vai cruzar Com a dourada Gente, eu desentupi todas essas bolinhas aí Ainda tão entupidas Uma em cada ponta E agora a terceira Você vai cruzar com a dourada Porque ela vai ficar no meio das branquinhas Pra gente poder fazer a viradinha do chinelo A terceira você cruza Olha o jeito que vai ficar Mas são oito bolinhas aqui, tá vendo? Deixa eu ver lá na câmera Aqui, ó Oito bolinhas branca Oito pérolinhas Número cinco branca Tá vendo? E a terceira você cruza Aqui, né? Agora Nós vamos fazer Isso aqui, ó A corvinha do chinelo Tá bom? Então o que que você vai fazer? Você vai pegar Três pérolinhas Colocar todas de um lado só Gente, o barulho aí é do vizinho, tá bom? Acho que é de baixo Do lado, sei lá de onde que é Esses vizinhos Você coloca três pérolinhas de um lado E uma do outro lado Tanto faz, gente Pra esquerda e pra direita Nunca deu diferença Você vai colocar Assim Deixa eu ver se é assim mesmo É isso mesmo? É Ah, tá Gente, eu errei aqui Tá vendo como acontece isso? Olha, eu esqueci de um detalhe Tira as pérolinhas Essa terceira pérola Você não cruza Gente, aqui tá vendo? Você colocou oito pérolinhas Tá vendo? A terceira pérola seria dourada Então a terceira pérola Você não vai cruzar Você vai juntar os fios E você vai colocar ela Aqui, meu bebê acordou lá Chorou e eu fui ver E eu esqueci desse detalhe Ó Você juntou elas Tá vendo? Você juntou o fio nelas Agora Você vai colocar Três pérolinhas de um lado E uma do outro Eu coloco sempre na minha esquerda Três pérolinhas e uma do lado direito Agora vai dar o efeito Ó Vai ficar assim Tá vendo? Pra gente poder fazer a corvinha do chinelo Vai dobrar e fazer a vara do outro lado da trama Tá bom? Então vamos lá Puxar bem os fios, né? Pra não dar defeito Certinho Agora você vai juntar os fios De novo E colocar uma pérolinha dourada Gente, é muito fácil Eu tô ensinando nesses vídeos As tramas mais simples Tá bom? Tem uma, gente, que eu vou ensinar a vocês Que é a coisa mais linda Depois eu vou ensinar, tá vendo? Agora você vai voltar a fazer a trama de novo Com aquelas oito pérolinhas, lembra? Uma de cada lado E a terceira cruza A filhinha tá quase pra acordar, gente Eu preciso terminar isso aqui Vamos lá Uma de cada lado Não Gente, meu cachorro Por causa do vizinho Eu tenho que fazer O povo desce a escada aqui E ele late Tóbico, hein? Ele late, ele late mesmo Com vontade Esse cachorro é cheio de energia Cheio de vida Tem que fazer Antes eu brigava com ele Agora eu não brilho mais Deixa ele latir Tá vendo? Dois, três, quatro, cinco Já foi seis pérolinhas Agora O que vocês vão fazer? Você vai colocar Uma de cada lado Pequenininha Né? Pra ficar igual O outro lado Uma de cada lado E a terceira Você vai cruzar Com a pérola dourada É muito simples, gente Só presta atenção A contagem Entendeu? Ali são oito pérolinhas, né? Bem no biquinho do chinelo Depois que faz o biquinho Aí você vai começar Tô vendo, ó? Ficar igualzinha Este lado aqui Tá vendo? Agora nós vamos começar Esse processo de novo Tá bom? Duas Uma de cada lado A terceira cruza Com a pérola oito Dourada Então vamos lá Vou fazer mais uma vez E aí eu vou Adiantar Pra não tomar muito tempo Senão esse vídeo vai de uma hora Uma pérolinha De cada lado Tá vendo, gente? Não tem erro, meninas Dá pra você ganhar um dinheirinho Fazendo isso na sua casa Né? E a terceira cruza Com a dourada Tem hora que o fluscapo É uma beleza, gente É uma beleza Essa bagaça Você vai lá e pega Aí Vai começar a formar de novo Tá bom? Então eu vou terminar de fazer E quando chegar aqui no final Eu volto pra ensinar você A rematar Tá bom? Bom, meninas Aqui tá pronta Ó Treze Uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Um, dois, treze Você vai finalizar Com as três pérolinhas Lembra? Então você vai colocar Uma de cada lado Vou fazer junto com vocês o final, tá? Pra vocês não erarem depois e ficar Ai meu Deus, ela não ensinou o final Porque tem menina, gente, que ensina Mas nunca ensina direito o final, o fim Duas, uma de cada lado E a terceira Cruza Não entrou não, gente Eu preciso terminar isso aqui Cruza, fica as três, tá vendo? Certinho Agora, como que você vai finalizar? Você vai fazer isso aqui Segurar os fios assim de frente Um fio você segura pro lado esquerdo Do lado direito você enfia Na bolinha ao lado Nessa Começa a bolinha ao lado e puxa Enfiando a bolinha ao lado Você vai enfiando a dourada Pra sair lá do mesmo lado do outro fio, tá vendo? Aqui, ó Saiu do lado do mesmo fio, tá vendo? E esse outro fio você vai enfiar na bolinha ao lado também Fica bem junto deles, né? Vai sair os fios tudo do mesmo lado Tá vendo? E você vai puxar Aí, ó Tá vendo? Aí a bolinha O fio saiu No mesmo lado Tá vendo? Tava aqui, né? Desse lado Eu fiz os dois saírem do mesmo lado E aqui você vai fazer o quê? O nozinho, gente Pra gente encerrar Olha como é fácil Não tem o que errar, gente Não tem o que dar errado É muito simples fazer Quem quer faz Quem não quer enrola Entendeu? Vai ser Caraca ali, ó Aperta até o fio da alma Entendeu? Cuidado só pra não enroscar Três nozinhos, tá, gente? Sempre bom dar três nozinhos Pra poder ficar bem firminha Entendeu? Três nozinhos Você vai esconder os fios Antes de você cortar Porque se você cortar aqui Ele vai ficar espetando, tá bom? Então você pega as duas pontas Enfia dentro do dourado E puxa Escondeu o nozinho Cadê nozinho? Não tem nozinho Cadê nozinho? Não tem nozinho Que bom Aí eu vou pegar uma tesourinha Menorzinha Essa minha tesourinha já tá quebrada Mas é mais fácil pra cortar Do que uma grande Cortou Já era Tá bom, gente? Olha Você vai poder Deixa eu separar tudo aqui Você vai poder fazer igualzinho aqui, ó Agora você só vai costurar Sempre quando você costurar Você fecha as três pérolinhas pra lá fora E a quarta pro lado de dentro Então você põe aqui Você sempre começa costurando da ponta Esse tipo de perla, tá bom? Porque se você começar Esse tipo de trama Porque se você começar daqui Talvez não dê o tamanho aqui Então você sempre começa Pelo meio Pela perla do bem central Bem do centro E aí você costura de um lado E depois você costura do outro Então, gente Assim Está prontinha A nossa trama Tá bom? Olha, gente Como ficou linda Certinho, né? Lindeza Pra você Aqui é pra minha sobrinha Essa trama de perla Essa Havaiana Ela Encomendou Porque ela vai ser madrinha De um casamento E Ela vai usar na festa Tá bom? Então se você gostou Você pode dar o seu like Compartilha nas suas redes sociais Não deixa de se inscrever No meu canal Mário Grego E se você quiser Deixa seu comentário Isso será muito importante Para mim Tchau Palmas Lindo Até o próximo vídeo Tchau Beijo